Olá, irmãos queridos da família GAS. Muitas pessoas estão me perguntando sobre os vídeos da Mireles. Ela falou isso, ela falou aquilo. O meu perfil, como eu venho defendendo há bastante tempo, foca única e exclusivamente em processos judiciais de onde vai sair as decisões. O meu perfil não vai ficar comentando sobre possíveis inimigos imaginários, sobre questões pessoais. Ela até falou sobre questão de bloqueios na Binance, feito por um advogado. Nenhum bloqueio foi feito por nenhum advogado. Decisões, vários conseguiram. Protocolo, ofício comprovando que foi bloqueado naquele processo X, ninguém nunca trouxe e nem vai trazer, porque eles não existem. A gente precisa caminhar em uma linha que a gente não fique flutuando sobre essas narrativas. Os clientes de GAS, os clientes de GAS Mireles, voltando a falar do seu vídeo, já estão à deriva há mais de 10 meses. Agradeço você ter voltado, aparecido. Tardiamente? Sim, mas agradeço. Você não ser responsável, o responsável ser o Gladson, o seu nome está no contrato social da GAS, que eu tenho aqui na minha gaveta, meu como cliente. Você é responsável sim pelo meu contrato. Eu tenho uma nota promissória assinada por você. Você é sim a responsável. O que a gente quer é que isso se resolva. A gente só não pode atentar contra a inteligência dos clientes da GAS. Pessoas honradas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras que confiaram na empresa, continuam confiando, muitos deles, para ter uma vida melhor. Vi agora quase 11 meses com uma narrativa de injustiça. A gente, cliente, já está defendendo isso há bastante tempo. São 11 meses quase que a gente defende que sim, houve uma injustiça. Isso é incontroverso. O que eu acho que precisamos agora, principalmente da senhora, como a senhora começou a vir em vídeos, é que a senhora fale de soluções. Soluções. Falar que tem uma instituição religiosa tramitando em cima dos processos da operação criptos, me desculpe. Aqui fala um conhecedor dos processos. Nada lhe fala isso. A GAS nunca pediu a liberação do dinheiro para pagar os clientes. Então, me desculpe. Eu não me filio a essa linha. Defendo que houve a injustiça, mas criar factoides, não. Eu não conheço a instituição. Pode ser que eles estejam envolvidos, sim, em alguma outra coisa. Pode ser que vocês da GAS já sabiam que poderia haver esse tipo de problema. E aí, sim, vocês têm mais culpa ainda em relação a nós, clientes, por não ter nos alertado, por não ter nos protegido, por não ter protegido o nosso capital suado, trabalhado. Então, essa narrativa da instituição religiosa tem que ser melhor apurada. Porque se vocês sabiam antes que poderiam acontecer alguma coisa e não nos avisou e continuavam fechando contratos, a gente vai ter que analisar isso bem. a responsabilidade disso também. Então, Mireles, eu peço que quando fizer vídeos, por favor, faça com soluções. Muitos dos clientes têm falado na questão da empatia que eu também tenho, mas eu prefiro, e isso eu falei para a senhora alguns meses atrás, eu prefiro ter empatia com a Beatriz, que esteve aqui no meu escritório na semana passada, aquela que se jogou, tentou se suicidar e está com vários pontos aqui na cabeça. Eu prefiro ter empatia com o Artuzinho, que vive com a trasqueostomia e precisa de atenção integral, que o pai dele, um homem honesto, trabalhador, a mãe dele, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, estão lá 24 horas cuidando dessa criança. Eu prefiro ter empatia com esses dois. Eu estou nesse momento abraçando esses dois e todos aqueles que sofrem nesse momento. Porque você pode estar só, mas você tem muita condição de pagar os melhores advogados do Brasil, como está fazendo, como trocou vários advogados, pagando o peso de milhões, até porque a defesa deles vale. Então, eu prefiro estar abraçado por aqueles que choram, clamam e não tem condições de botar nem o básico na sua mesa. É com esses que eu tenho empatia. E em relação aos processos, nada vai acontecer agora. Queridos clientes de GAS, está tramitando o conflito de competência onde a Justiça Federal ainda não deu a resposta. Então, o STJ vai entrar em recesso. Então, nada vai acontecer agora. Ainda tem o prazo na recuperação judicial para a GAS analisar a lista entregue pelo administrador judicial e colocar a lista que eles têm no processo. Nada vai acontecer agora. Fiquem tranquilos, fiquem calmos. Calma. Calma. No fundo, no fundo, todo mundo quer a solução. Todos nós somos parceiros. Cada um com a sua opinião. Viva a democracia. Mas vamos ter calma. Vários estão vigiando e olhando os processos. Vamos ter calma. Hoje, a minha maior preocupação com os meus irmãos, amigos e familiares de GAS é da nossa saúde física, mental e espiritual. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Tenho a certeza de que se houver algum problema no meio desse caminho esse irmão aqui advogado que não tem nenhum processo contra a GAS, não quer nenhum processo, vai avisar. Tenham fé nisso. Vamos crer. Amanhã, às sete ou às vinte, eu vou fazer uma live de oração. Precisamos falar da justiça corrupta. Que Deus abençoe a todos. um grande abraço. Um grande abraço.